FUTEBAL DE VERDADE COM ANTÓNIO TADEIA Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 59 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é dia 26 de outubro de 2023 e hoje, por ser quinta-feira, vamos ter aqui uma série de coisas. Ora, muito bem, vamos lá ver se eu não me esqueço de nada. Primeiro, avisar-vos que ontem houve o Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report, já sabem, é o meu programa semanal de análise tática que é entregue exclusivamente a subscritores premium do meu Substack, entadeia.substack.com. Não fez a subscrição a tempo de ver o programa de ontem, que foi sobre a posse de bola da Real Sociedade e as dificuldades que ela causou à pressão da equipa do Benfica? Não faz mal. Ainda pode fazê-la. E, se a fizer, então aceder ao programa que está lá disponível no meu Substack para quem quiser ver, desde que tenha a tal subscrição premium. Fica aqui o link para aceder ao programa de ontem. Chama-se Dança Comigo e fala, tal como já vos disse, da forma como a posse de Real Sociedade fez dançar a estrutura defensiva do Benfica, impedindo que a pressão do Benfica fosse eficaz. Muito bem. Foi ontem. Saiu para a semana a mais. E quem for subscritor premium do meu Substack, não só pode ver esta edição do Futebol de Verdade Report, como todas as outras que lá estão. Todas as semanas, desde o início da temporada, houve o Futebol de Verdade Report, o tal programa de cerca de meia hora de análise tática, que é entregue aos subscritores premium do meu Substack. Bom, uma coisa retirada da agenda. Segunda coisa. Ontem, houve também, ao final do dia, e também só para subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, a edição do Futebol de Verdade Flash, com a análise mais rápida, 15 minutos, do Royal Antwerpia 1 Futebol do Porto 4. Não viu, porque não é a subscritor premium. Tudo bem, não faz mal. Pode ver mais daqui a bocado. Porque as edições do Futebol de Verdade Flash, ao contrário daquelas do Futebol de Verdade Report, são entregues a toda a gente, no dia seguinte à sua entrega aos subscritores premium do meu Substack. Portanto, se é subscritor premium, já pôde ver ontem à noite. Se não é, vai poder ver hoje, aqui incluído na edição do Futebol de Verdade, depois do Q&A, que é aquilo que faz as edições diárias do Futebol de Verdade, sempre aqui, ao meio-dia e meia. Mas, hoje à noite, depois do Rakuv Tchestochova Sporting, vai poder também ver, se for subscritor premium do meu Substack, a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash, com a análise a esse jogo da Liga Europa. Porquê? Porque eu faço Futebol de Verdade Flash, pelo menos até ao final, até metade desta época, até ao Natal, vou fazer dos quatro principais candidatos ao título, em todos os jogos, com exceção, e tomei essa decisão, de isentar-me de o fazer, dos jogos da Taça de Portugal, nestas primeiras eliminatórias, e dos jogos da Taça da Liga, na fase de grupos. Portanto, aí não haverá edições detalhadas do Futebol de Verdade Flash, haverá apenas em fases mais adiantadas dessas competições. Mas, para já, jogos da Liga, jogos das competições europeias, estão abrangidos, e, portanto, esta semana foi um fartote, com uma série de edições do Futebol de Verdade Flash. Já sabem, ontem houve o do Royal Antwerp e o Futebol Clube do Porto, mas logo vai haver o do Rakuv Chestochova Sporting. Quem não viu, porque não é subscritor, primeiro pode ver, no dia seguinte, integrado na edição regular do Futebol de Verdade. Terceira questão de que vos queria falar aqui, antes de entrar no Q&A de hoje, é que, tendo havido mais uma jornada da Liga dos Campeões, continua a vigorar a nossa Liga Fantasy, a Liga FDV, que está a decorrer na app e no site da UEFA. Enfim, quem estiver a jogar, quem não estiver, já é complicado entrar, porque já não pode sequer competir, uma vez que já passaram três jornadas e já foram somados pontos de três jornadas e seria muito complicado chegar aos, chegarem só os da frente. Mas, quem já tiver equipa, mas não sabia de que havia uma Liga do Futebol de Verdade, uma forma de a comunidade do Futebol de Verdade competir à volta dos jogos da Liga dos Campeões, pode ainda, perfeitamente, juntar-se à nossa Liga. Basta usar o código e eu, todas as quintas-feiras, a seguir às jornadas da Liga dos Campeões, venho aqui fazer a atualização da classificação. E já está aí a aparecer a classificação atualizada neste momento. Muito bem. Então, quem vai na frente é o Guilherme Pereira com o Bochum Inseel. Eu já brinquei aqui com o Guilherme aqui há tempos a dizer-lhe que a única forma do Bochum chegar à Liga dos Campeões é mesmo na Fantasy, porque de outra maneira não chega lá. O Guilherme levou a mal, mas Guilherme está à frente. Parabéns. tem 240 pontos. Estimo também as suas melhoras, porque ontem, através do nosso servidor de Discord, que o Guilherme está de baixa em casa, portanto, isto de ser médico e estar doente é uma coisa complicada. Mas, Guilherme, na frente, 240 pontos. O segundo lugar é para a equipa Mean Machine do Captain Subs, tem 238. Em terceiro lugar, o Pedrinho com o FC TD5, 233 pontos. Quarto lugar para o rolo compressor do NP, 229. Quinto, Hugo Barrias com a equipa Class on Grass, 227 pontos. Sexto lugar, o Rui Afonso com o Gambusinos Futebol Clube, 224. Sétimo, o Fustigadores, que é uma equipa do Toyninha 87, tem 220 pontos. Está a ex-equo com o Maral dos Sepos do Minuchel e com o Francisco, eu acho que aqui estou ao contrário. Enfim, o Minuchel é o Nick, mas é assim, para já, a equipa chama-se Minuchel e o dono da equipa aqui aparece com o nome Maral dos Sepos. Têm todos 220 pontos, o Toyninha 87, o Maral dos Sepos e o Francisco Barbosa com a equipa Chico TH. São todos sétimos e depois, em décimo lugar, ex-equo também, o Gonçalo Ferreira e o António Silva. Têm 219 pontos, o António Silva com a equipa Caxinas e o Gonçalo Ferreira com a equipa Real Betos de, enfim, não consegui tirar o resto da equipa, agora não sei de onde é que são estes betos. Já sabem, se têm a equipa e estão a participar na Fantasy da Liga dos Campeões, basta usarem basta usarem então este código que está aí a aparecer também para poderem juntar-se à Fantasy do Futebol de Verdade e habilitarem-se a ganhar prémios. Mas atenção, as regras foram estipuladas muito claramente no início, só ganham prémios aqueles que forem subscritores premium do meu Substack até ao final deste mês de Outubro. Portanto, quem quiser ainda achar que pode vir a estar ali em condições de vir a ganhar um prémio tem uns diazinhos apenas para se tornar subscritor premium do meu Substack em tabeia.substack.com e habilitar-se dessa forma a ganhar prémios nesta Fantasy da Liga dos Campeões e também a ler todos os textos, receber todos os vídeos, aceder ao arquivo, entrar no meu servidor de Discord e além disso ainda para poder entrar também no meu canal de Telegram. São tudo perks que são exclusivas para os subscritores premium do meu Substack em tabeia.substack.com se ainda não é subscritor e quer, além de tudo isso, ter a satisfação de apoiar o meu jornalismo fora dos grandes grupos de média, pois muito bem, fica aqui o link para poder inscrever-se. Custa-lhe 5 euros por mês ou 50 euros por ano se quiserem comprometer-se durante mais tempo, durante um ano e aproveitar os dois meses gratuitos que garante essa promoção. E arrumadas as questões que eu queria trazer aqui antes da ordem do dia, com parabéns aos que seguem na frente, eu estou ali no modesto 66º lugar na Fantasy da Liga dos Campeões, portanto já veem para me ganhar a mim não há de ser com certeza muito difícil, agora complicado vai ser ganhar ao Guilherme e àqueles que o seguem na tabela da Fantasy do Futebol de Verdade. Mas ia dizer, arrumadas estas questões que eu trazia aqui antes da ordem do dia, vamos passar à correnteza normal do programa e isto passa por Q&A. É o que vem já a seguir com a minha resposta a duas perguntas que selecionei entre as que me deixaram ontem na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de Youtube ou na chatroom perguntas do Discord no meu servidor de Discord. Vamos a isso então, Q&A. Ora vamos lá então ao Q&A de hoje. Já sabem, todos os dias aqui respondo a duas perguntas vossas, uma que me fica na caixa de comentários do programa da Véspera ou de um dos muitos programas da Véspera no meu canal de Youtube e a outra que é deixada na chatroom perguntas do Discord por um dos subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com Portanto, há sempre duas perguntas garantidamente amanhã apesar de ser sexta-feira e de haver live do Futebol de Verdade não se esqueçam marquem na vossa agenda meio-dia e meia live vou estar aqui em direto a ler os vossos comentários a responder às perguntas que me deixam no live chat nos outros dias não o programa é gravado e por isso mesmo só respondo a perguntas que tenham ficado nas caixas de comentários mas ia dizer que amanhã apesar de haver live ao meio-dia e meia depois no final da live haverá também emissão regular do Futebol de Verdade com resposta a duas perguntas que tenham ficado no Q&A e ainda com a reposição do Futebol de Verdade Flash de mais logo que vai versar o jogo Rakuf do Futebol de Verdade do Futebol de Verdade na Liga Europa bom vamos lá já está aí a aparecer à vossa frente a primeira das duas perguntas a que me proponho responder hoje e esta pergunta veio do Carabinist que é o nick agora utilizado por alguém que se identifica também como Sr. Arsénio bom Sr. Arsénio Carabinist Arsénio Carabineiro deixa a seguinte questão acha que o aspecto motivacional barra psicológico é desvalorizado pela análise do futebol ontem o Sérgio Conceição claramente mudou o chip da equipa ao intervalo mas os jogadores foram os mesmos acha que o discurso do treinador passou por um pedido de mudança de atitude ou por uma explicação detalhada do que tinham de fazer muito obrigado Arsénio pela questão que me deixa deixa-me só corrigi-lo numa questão os jogadores não foram os mesmos aliás houve uma mudança fundamental do meu ponto de vista que foi a troca do Wendel pelo Evan Nilsson e apesar da manutenção que foi feita ao minuto 44 portanto não houve tempo para o Evan Nilsson ter interferência no jogo na primeira parte mas a equipa que veio para a segunda parte é uma equipa que apesar de jogar no mesmo sistema tático do início aquele misto entre 4-4-2 ou 4-2-3-1 e 4-3-3 e aqui a tal variação de 4-4-2 ou 4-2-3-1 é muito importante e eu tentei explicar um bocado isso e escrevi um bocado sobre isso também no último passo de hoje de manhã fica aqui o link para quem quiser ler o último passo de hoje de manhã que é um bocadinho em torno das variações táticas que o Porto consegue não mudando o sistema mas mudando as características dos jogadores que ocupam as posições previamente definidas por esse sistema mas ia dizer que portanto os jogadores não foram os mesmos e esse é o único erro de análise que eu vejo aqui na sua questão enfim basicamente o Porto joga sempre com a seguinte disposição o Sérgio Conceição quando faz o 11 mete o guarda-redes Diogo Costa ou Cláudio Ramos se for um jogo de taça mete uma linha de 4 defesas e aqui pouca coisa varia embora seja diferente até sobretudo no plano defensivo ter o Wendel ou o Zaidou ou o André Franco que ultimamente está a jogar como defesa esquerda e ontem na segunda parte ele foi jogar para defesa esquerda e teve muitas dificuldades de onde se percebe que a colocação do André Franco a defesa esquerda é neste momento pelo menos da evolução do André Franco na posição é opção apenas ou sobretudo para a parte ofensiva do jogo não o será tanto para a parte defensiva mas pronto um guarda-redes uma linha de 4 defesas dois médios e aqui também a coisa não varia assim tanto se for o Gruitsch ou o Alan Varela se for o Nico González ou o Stéfano Estáquio eventualmente se aparecer por ali o André Franco a coisa já pode ser ligeiramente diferente mas pronto já vamos com 1 e 4 6 1 e 4 5 e 2 7 sobram 2 sobram 4 jogadores e essas 4 vagas geralmente são ocupadas por um médio a fazer de Otávio enfim é uma posição criada no sistema tático do Porto não é médio nem extremo é um bocadinho misto das duas coisas porque é um jogador que aparece sobre o corredor direito mas que muitas vezes pode aparecer também como terceiro médio portanto e esse jogador no jogo de ontem começou por ser o André Franco depois um jogador aberto na esquerda até para beneficiar do facto do lateral esquerdo vir jogar muito por dentro esse jogador é Galeno e sobram dois lugares e esses dois lugares um deles é do Taremi isso é seguro agora se o Taremi é o ponta de lança ou se é o segundo ponta de lança isso faz com que o sistema que já de si é um híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2 varia entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1 porque uma coisa é ter Taremi e um ponta de lança à frente outra coisa é ter Pepe a jogar por ali como aconteceu ontem ou Ivan Reimer como tinha acontecido por exemplo no jogo de Hamburgo contra o Shakhtar e o Taremi a jogar à sua frente portanto primeira questão os jogadores não foram os mesmos da primeira para a segunda parte mas para responder à sua pergunta porque ela tem muito mérito ainda assim vou-lhe responder o seguinte acha que o aspecto motivacional barra psicológico é desvalorizado pela análise do futebol acho que não acho que até é hipervalorizado porquê? porque muitas vezes quando os analistas não conseguem encontrar uma explicação para um fenómeno recorrem sempre àquela questão do bom aquilo é a dimensão mental barra psicológica do jogo e a dimensão mental barra psicológica do jogo do meu ponto de vista tem costas muito largas porque muitas vezes há questões táticas subjacentes que são ignoradas há questões físicas subjacentes que são ignoradas há questões de rendimento que são ignoradas e o mental aqui tem muitas vezes as costas largas numa coisa vou dizer-lhe que acredito pouco que é no treinador que chega ao intervalo e dá cinco gritos aos jogadores e diz meus isto meus aquilo vamos lá mas é deixar tudo no campo enfim tento lá acreditar muito pouco nisso acho que quando falamos dimensão mental dimensão motivacional não será tanto nessa perspectiva na perspectiva de o treinador conseguir conforme diz aqui o Arsénio pedir uma mudança de atitude acho que a atitude é das coisas mais sobrevalorizadas na análise futbolística que pode haver em Portugal acho que passa muito mais por pequenas questões táticas e por explicações embora também não acredite que no intervalo de um jogo com os jogadores cansados a precisarem sobretudo discernar que haja grande capacidade para fazer essas explicações tão detalhadas assim relativamente àquilo que se quer portanto eu acho que ontem no jogo do Porto a questão foi fundamentalmente tática e por isso mesmo escrevi aquilo que escrevi hoje de manhã assumi-me como papagaio acho que é irrelevante e enfim acho que o Sérgio Conceição terá com certeza razão porque tem acesso a relatórios físicos dos jogadores e trabalha com eles no dia-a-dia e nós não portanto se ele diz que o Evan Nilsson se jogasse de início e não teria o mesmo rendimento quem somos nós para duvidar acredito nisso piamente mas acho que o Porto muda muito consoante aquilo que é pedido a Taremi se Taremi é a ponta de lança ou se Taremi é a segunda ponta de lança e passa a poder dominar o jogo a partir das entrelinhas passa a ter uma referência frontal que lhe permita baixar um bocadinho ver o jogo e perceber a big picture e conseguir então pôr os colegas a jogar se formos a ver Taremi foi fundamental na segunda parte foi ele que inventou o lance do gol do empate foi ele que inventou o desequilíbrio no lance do 2x1 foi ele que mais uma vez inventou o lance do 4x1 portanto só não teve assim participação no lance do terceiro golo que é um lance conduzido pelo João Mário com assistência do PP para o Evan Nielsen e a grande questão que se coloca aqui neste momento do meu ponto de vista é a de perceber se Sérgio Conceição confia em PP para fazer para fazer do Otávio porque se Sérgio Conceição confia em PP para fazer do Otávio fica aberta a possibilidade de um guarda-redes quatro defesas dois médios PP a fazer do Otávio Galeno aberto na esquerda e depois Taremi e um ponto de lança se Sérgio Conceição não confia em PP para fazer do Otávio e preferia até confiar e lá está a razão pela qual o PP foi tantas vezes defesa de direito na época passada e prefere colocar o PP como segundo ponta-de-lança então aí Taremi tem que jogar na frente e então salta das duas uma ou salta o Galeno como saltou por exemplo no jogo contra o Portimonense ou salta o ponta-de-lança e portanto o Porto do meu ponto de vista corre o risco de ficar curto nessa matéria bom já sabem se quiserem mais detalhes na explicação eu escrevi sobre o tema no último passo de hoje já deixei o link lá atrás para quem quiser para quem quiser ler vale a pena fazer a subscrição do Substack nem que seja a gratuita tadeia.substack.com porquê? porque isso vos garante que passam a receber no vosso endereço de e-mail todos os textos ou pelo menos o início daqueles que são textos exclusivos para subscritores premium e aí vocês podem decidir é pá isto interessa-me ler não isto não me interessa nada mas pelo menos os textos gratuitos e há textos gratuitos de segunda a sexta-feira todos os dias esses recebem-nos no vosso endereço de e-mail e deixam de estar dependentes dos algoritmos das redes sociais para vos darem os links até porque já sabem que os algoritmos sempre que são coisas com links tendem a travar tendem a não mostrar porque é normal o negócio dos senhores que gerem o Facebook e o Twitter não é mandar pessoas para fora do Facebook e do Twitter é manter as pessoas a discutir ali dentro portanto sempre que alguém lá coloca um link isto acaba por ser travado e acaba por ser mostrado a menos gente é por isso que eu digo que é má ideia dependermos para estarmos informados ou para termos pistas de reflexão acerca da atualidade dependermos das redes sociais e é muito melhor fazermos as nossas escolhas acerca dos sítios onde vamos poder ler e fazer essas escolhas de forma consciente portanto já sabem tadeia.substack.com se quiserem uma ajuda a minha ajuda enfim não têm que concordar mas pelo menos com certeza mesmo que discordem haverá ali a possibilidade de vos fazer refletir sobre a atualidade futebolística e se não puderem ou acharem que não devem fazer a subscrição primeiro pelo menos a gratuita não vos fica mal estamos a crescer somos cada vez mais os subscritores gratuitos do meu eu também não pago do meu substec e portanto não há mal nenhum em juntarem-se à comunidade antes pelo contrário quanto mais formos melhor o projeto há de com certeza correr bom vamos seguir em frente para deixarem perguntas nas caixas de comentários do meu canal de Youtube e para elas poderem vir eventualmente a ser escolhidas por o Q&A das próximas edições do Futebol de Verdade também não há nada como inscreverem-se no meu canal de Youtube e aí não pagam nada basta seguirem este link clicarem em cima do inscreve-te aqui depois clicarem também em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que começam sempre que há conteúdos novos no canal e esta semana tem corrido bem tenho conseguido ter o programa sempre pronto ao meio-dia e meia portanto não tem falhada a hora mas naquelas semanas em que os programas atrasam um bocadinho porque estão a renderizar porque estão a editar porque estão a ser aprovados acaba por ser complicado quem não tem as notificações ativas conseguir ver o programa em direto e no direto eu estou sempre lá para bater umas bolas convosco no live chat vamos então à segunda pergunta de hoje porque ainda haverá depois no final a reposição do futebol de verdade flash relativo ao Royal Antwerpia 1 Futebol Clube Porto 4 onde voltarei a falar desta questão do ponto de lança do Futebol Clube Porto e a segunda pergunta de hoje foi deixada pelo Filipe Quintal no meu servidor de Discord já está aí à vossa frente o Filipe Quintal é um dos subscritores premium do meu Substack e portanto tem a possibilidade de deixar perguntas na chatroom perguntas no Discord no meu servidor de Discord onde ainda ontem criámos uma nova chatroom a pedido do Walter Sousa foi criada uma chatroom para falarmos também de cinema de música de cultura em geral portanto há muita coisa para podermos manter aquela comunidade ativa ali no Discord não é só o futebol bem pelo contrário bom pergunta o Filipe Quintal o seguinte caro António por vezes mudanças nas regras do jogo levam a inovações táticas por exemplo o caso das mudanças na regra do fora de jogo nos últimos anos não tem existido grande mudança nas regras do jogo nem grandes inovações táticas contudo desde 2020 em alguns campeonatos passou a ser possível mudar 5 jogadores aparentemente esta mudança não levou a qualquer inovação no jogo acha possível alguma equipa aproveitar para implementar alguma inovação tática ou na abordagem ao jogo por exemplo entrar em campo com uma intensidade insustentável a 90 minutos mas trocar todo o meio campo ou o ataque ao intervalo pois existem equipas com profundidade no plantel para fazê-lo muito obrigado Filipe pela sua pergunta e eu gosto particularmente destas perguntas que me fazem pensar e é o caso da sua eu acho que isso não vai ser assim porque vamos lá ver apesar de haver na generalidade dos plantéis profundidade para poder fazer isso eu percebo a sua ideia é ter uma intensidade máxima jogar a 300 à hora porque a 200 já jogam a maior parte das equipas de topo durante a primeira parte os primeiros 40 minutos 45, 50, 60 minutos e depois trocar os jogadores das linhas da frente para poder manter essa mesma intensidade de pressão durante 90 minutos agora vou explicar-lhe por que razão é que acho que isso não é é que isso não é o futuro não é o futuro por duas razões fundamentais primeira porque apesar de haver muita profundidade há sempre os que são melhores e os que são piores e nenhum treinador está disponível neste momento a sacrificar a qualidade em nome da intensidade ainda não chegámos a esse ponto a dimensão física do jogo ainda não chegou ao ponto de levar os treinadores a sacrificarem aquilo que é a qualidade superlativa de alguns dos seus intervenientes à sua intensidade há jogadores que apesar de não serem capazes de manter e ninguém é capaz de manter a mesma intensidade durante 90 minutos serão sempre não estou a ver o Real Madrid dos tempos do Cristiano Ronaldo a abdicar do Cristiano para poder manter a intensidade de pressão na frente não estou a ver o Barcelona a abdicar do Messi para poder manter a intensidade de pressão na frente portanto eu acho que há jogadores que estarão sempre acima e depois se baixarmos o nível dos protagonistas também baixamos o nível dos suplentes é normal e não há plantéis que sejam em que as virtudes tenham sido distribuídas de forma tão democrática por todos os intervenientes para poder admitir uma situação como essa e a segunda razão é que o intervalo já dá para descansar um bocadinho portanto não faz muito sentido trocar ao intervalo e dizer o grande problema e muitas vezes há quem se meta comigo e diga ah não percebes nada disto quando eu digo isto mas aquilo que eu observo é que as quebras de intensidade das equipas não são no início dos períodos são no final dos períodos e isso só seria possível isso que o Filipe está a dizer se houvesse uma lógica no futebol de os jogadores poderem sair e voltar a entrar aí sim como há por exemplo no handball em que já temos jogadores que atacam os jogadores que defendem como há no basquetebol em que não há desporto com certeza tão intenso como o basquetebol também há conta dessa capacidade ou dessa possibilidade das equipas estarem sempre a mudar em permanência os seus jogadores mas as quebras de e é isso que Malta muitas vezes se metem comigo quando eu digo dizer mas eles são profissionais onde é que se viu isso desgasta ao fim de 30 minutos de jogo as grandes quebras de intensidade acontecem ali por volta dos 25 30 minutos porque uma equipa até pode entrar em campo com vontade de pressão máxima de intensidade máxima de estar em cima morder os calcanhares mas chega ali a uma altura em que se junta à fadiga física à fadiga mental e os jogadores começam a pensar será que eu consigo será que eu aguento será que eu consigo lá ir se calhar não vou se calhar fico e então é aí que começamos a ter mais dificuldades para encarar o jogo nessa lógica de pressão máxima com que começaram a partida depois ao intervalo vem a segunda parte e os jogadores vêm com mais oxigênio e já vêm melhores e ali durante 10 15 minutos conseguem manter e por isso é que as substituições muitas vezes aquilo que se diz é que o minuto das substituições é o minuto 60 62 é muito por aí que os treinadores começam a mexer porque querem dar aqueles primeiros 15 minutos da segunda parte aos seus melhores jogadores porque eles vêm do intervalo outra vez com mais oxigênio e com mais capacidade para darem tudo de si ao jogo portanto não acredito que isso seja uma possibilidade mas é verdade aquilo que diz o Filipe muitas das alterações táticas tiveram que ver com alterações nas regras do jogo e isso da mudança do fora de jogo que a dada altura permitia que um jogador estivesse em jogo ou dava que um jogador estivesse fora de jogo se não estivesse atrás do terceiro último defensor a partir do momento em que passou a ser o segundo último defensor em vez do terceiro geralmente é o guarda-redes e um defesa por isso é que se conta sempre os defesas mas se o guarda-redes estiver à frente são precisos dois defesas e foi isso que levou por exemplo à criação do WM mas creio que essa terá sido até a última alteração tática motivada por alterações nas regras do jogo daí para cá aquilo que houve foi muito foram mais as condições físicas e a possibilidade física dos jogadores a levar a alterações táticas do que outra coisa e aliás é muito curioso ainda hoje escrevi também sobre isso de manhã no último passo na última entrada do último passo estou cada vez mais curioso com este renascimento do 4-2-4 com esta o Paris Saint-Germain neste momento joga em 4-2-4 o Manchester City muitas vezes joga em 4-2-4 o Brighton do Deserby muitas vezes joga em 4-2-4 e cada vez mais estamos a ver equipas com uma linha de 4 defesas que são mesmo defesas e com uma linha de 4 avançados que são mesmo avançados e isto leva a que haja mais um para um a que haja mais duelos individuais a que o jogo esteja cada vez mais partido estou tão curioso com isto que sou estou com muita vontade de fazer um destes dias um Futebol de Verdade report acerca do deserbismo que acho que é o fenómeno que está na base deste renascimento do 4-2-4 as ideias de Roberto Deserby são de facto uma lufada a dar fresca e são aquilo que de mais novo apareceu no futebol nos últimos anos já desde os tempos da Sassuolo quando o Deserby dirigia a equipa da Sassuolo bom estão respondidas as duas perguntas do QN de hoje não se vão embora porque ainda há a partir deste momento vamos ter então aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Royal Antuérpia 1 Futebol Clube Porto 4 e não se esqueçam que mais logo à noite os subscritores premium do meu substec em tadeia.substec.com vão ter Futebol de Verdade Flash do Rakuv, Chesto Tchova Sporting que todos os outros poderão ver amanhã em reposição a seguir ao Q&A na edição número 60 do Futebol de Verdade vamos então ao Futebol de Verdade Flash Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Royal Antuérpia 1 Futebol Clube Porto 4 foi um hat-trick de Evan Wilson que nem constava no plano inicial de Sérgio Conceição para a partida e que acabou por permitir ao Futebol Clube Porto a segunda vitória em três jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões e que há de ter lançado mais algumas dúvidas na mente do treinador acerca do plano A para a equipa a esta época é que depois de terem voltado aos dois pontas de lança contra o Portimonense os Dragões confiaram de novo a frente da Takataremi em solitário com um médio ofensivo no apoio e as coisas não estavam a correr nada bem ao intervalo a equipa portuguesa estava mesmo em desvantagem fruto de um golo de Youssouf após um erro na saída de bola de Alan Varela o Porto era melhor mas não tinha gente suficiente na frente para se tornar verdadeiramente perigoso e isso refletia-se nos números ao intervalo eram 5-4 em rematos para os belgas e um índice de gols esperados de 0,4 contra o 0,3 da equipa da casa só que a lesão do Wendel mudou tudo ainda antes do intervalo e a perder Conceição trocou o lateral esquerdo por um avançado Evan Nilsson baixando André Franco para o lateral e dando a Taremi a missão de municiar o ataque de forma que explicarei melhor daqui a bocado quando fizer aqui a fotografia tática da partida o jogo foi outro a partir daí Evan Nilsson marcou 3 golos na segunda parte todos menos o segundo que foi obra de Stephen Eustáquio e Taremi esteve também noutros 3 assistindo para o primeiro e o último e iniciando o lance do segundo no final é certo que muito por causa do balançamento atacante dos belgas que foram contudo em busca do empate e a dada altura até podiam tê-lo atingido no capseamento de Alderweireld à Barra os números foram radicalmente diferentes o Porto repetiu em 45 minutos os 4 golos sem resposta de Bruges no ano passado e ainda que a superioridade não se tenha refletido em muitas situações de finalização teve contra-ataques que podiam tê-lo levado a uma vantagem ainda maior é verdade que houve alguma felicidade associada à viragem do marcador em apenas 9 minutos da segunda parte tanto o gol do empate marcado por Evan Nilsson após um excelente trabalho de Taremi como o da viragem obtido por Eustáquio após a assistência de João Mário beneficiaram de ligeiros desvios em Kulibaly que tiraram ao guarda-redes Biotese qualquer chance de defesa mas depois de dois momentos de Alderweireld um a desfazer um contra-ataque cheirava a golo e outro a capsear a barra o Porto tomou conta do relevado e marcou então mais dois golos para acabar com as dúvidas ambos por Evan Nilsson o primeiro a passo de PP o segundo assistido portar Emi o que pode ter convencido Conceição de que eles fazem sentido todos em campo ao mesmo tempo Vamos então à fotografia tática da partida para vos dizer que o Flóculo Porto manteve apenas quatro jogadores do onze que tinha ganho ao Viwardo perdidos por 2 a 0 em partida da Taça de Portugal foram eles os laterais João Mário e André Franco que hoje apareceu no meio campo que é a posição verdadeira dele e ainda PP e Galeno quanto ao jogo ao último jogo verdadeiramente competitivo a recepção ao Porto Imunense para o campeonato que o Porto ganhou por 1 a 0 fez Sérgio Conceição quatro alterações trocou Zé Pedro por Pepe que voltou ao centro da defesa após um período longo de lesão trocou Nico González por Eustáquio no meio campo trocou ainda Romário Baró por André Franco que não tinha jogado de início nessa partida contra o Porto Imunense e trocou então Evan Nilsson por Galeno abdicando do ponta do lance o que é que aconteceu o Porto apareceu com o esquema habitual é aquele misto de 4-3-3 com 4-4-2 com Diogo Costa nas redes João Mário era lateral direito o Endel voltou também de lesão para jogar como lateral esquerdo e depois no centro da defesa Pepe defendeu ao lado de David Carmo a dupla de médios era formada por Alan Varela e Stifano Eustáquio André Franco partia do corredor direito mas aparecia muitas vezes como terceiro médio Pepe aparecia no corredor central no apoio a Taremi mas descaía muitas vezes para o lado direito em situação ofensiva Galeno estava aberto na esquerda e Taremi era o ponta de lança ele que já se percebe aparece muito melhor como segundo avançado com uma referência frontal à sua frente como aconteceu na segunda parte mas já lá vamos antes disso falar da equipa do Royal Antwerp que relativamente à derrota por 3-2 frente ao Charleroi mudou dois homens o lateral Weindal cedeu a posição a Delet Delet apareceu do lado direito com a derivação de Batai do lateral direito para o lateral esquerdo e faltou Keita o médio mais defensivo tendo entrada então Alassane Yusuf que até foi o autor do golo da equipa do Antwerp ora do TS foi o guarda-redes depois Delet jogou como lateral direito Batai foi adaptado ao lado esquerdo da defesa com Alderweireld e Koulibaly como defesas centrais Yusuf foi a referência mais atrasada do meio campo atrás de Vermeiren e Ekelen Kamp e na frente o aldanês Moura jogou a partir da direita Balikwisha a partir da esquerda sendo Jansen o ponta-de-lança a grande alteração do jogo foi operada por Sérgio Conceição logo ao minuto 44 quando Wendel se lesionou e o que é que aconteceu em vez de colocar um jogador diretamente para a posição o treinador do Flóculo Porto que estava já em desvantagem optou por chamar Eva Nilsson e mandou colocar Eva Nilsson na frente de ataque baixando então Taremi para segundo avançado baixando PP que era segundo avançado para a posição que era até aí ocupada por André Franco naquele misto entre a direita e o meio e passando André Franco para lateral esquerdo onde tinha jogado aliás frente ao Vio Ardo Perdiz acontece que a presença de André Franco como lateral esquerdo é algo que pode funcionar sobretudo do ponto de vista ofensivo no plano ofensivo porque André Franco pode vir muito para o corredor central ocupar o espaço no corredor central dando a largura à esquerda Galeno mas a partir do momento em que tinha um extremo bem aberto em cima dele que era o Albanês Muja André Franco sentiu muitas dificuldades durante aquele início de segunda parte o Porto virou o jogo nessa altura mas estava a ter inúmeras dificuldades para segurar o lado direito do ataque da equipa do Antuérpio pelo que rapidamente acabou por corrigir o tiro o Sérgio Conceição ao minuto 66 com a equipa a ganhar por 2 a 1 trocou André Franco pelo mexicano Jorge Sanchez Sanchez foi para lateral direito e João Mário que era lateral direito mudou para lateral esquerdo e a partir daí o Porto segurou melhor o ataque da equipa do Antuérpio 3 minutos depois Evan Wilson fez o 3 a 1 e o jogo ficava então resolvido até a final a 8 minutos do fim o Flóculo Porto ainda trocou mais 3 homens Varela por Gruites troca por troca ele está aqui o Pornigo González troca por troca também e PP por Sérgio Conceição que foi colocar-se na posição que o PP estava a desempenhar nessa altura a de média pelo lado direito portanto não mudou grande coisa mas o Flóculo Porto passeou nesta ponta final do jogo até aos 4 a 1 finais quanto à equipa do Antuérpio não trocou nada ao intervalo nem na primeira parte estava a ganhar a primeira alteração que fez foi ao minuto 60 quando a substituiu o Deleu por Weindal dessa forma devolvendo o Bataille ao lado direito da defesa porque o Weindal é o lateral esquerdo titular e apareceu a partir dessa altura em campo depois até final a 13 minutos do fim mas já com o jogo nos 3 a 1 que dificilmente admitiam que pudesse haver alguma alteração ainda Van Bommel trocou Jansen Balikwisha e Mouja os 3 homens da frente por Euikena Valencia e Edjuque 3 jovens que entraram para reforçar o ataque ou para dar nova alma ao ataque mas que na verdade acabaram por não ter grande influência no jogo acabou por ganhar o Porto e ganhou bem Quando um jogador faz 3 golos é praticamente impossível que não seja reconhecido como o herói do jogo e foi de facto isso que aconteceu com Evan Nilsson começou a partida no banco entrou ao minuto 44 e logo ao minuto 46 início da segunda parte fez o gol do empate viria a fazer mais 2 um deles de belíssimo recorte técnico com remate em vôlei após a morte de Pepe portanto acabou por ser ele o melhor jogador em campo mas não foi nem de perto nem de longe o único a exibir-se a bom nível Taremi melhorou muito com a entrada de Evan Nilsson porque passou a jogar como segundo avançado passou a procurar o espaço nas entrelinhas passou a ter a tal referência frontal que lhe permite encarar o jogo levantar a cabeça e perceber quais são os melhores caminhos em vez de ter de jogar tantas vezes de costas para as redes adversárias melhorou muito a partir daí e esteve também nas jogadas de 3 dos 4 golos da equipa do Futebol Clube do Porto de resto bem também Stefan Eustáquio sobretudo na primeira parte no período mais sombrio da equipa é dele o golo da virada um golo de belo recorde técnico também mas acabou por ser um jogador importante na zona de meio campo tal como esteve bem sobretudo João Mário o melhor dos 4 de trás porque deu sempre à equipa um apor ofensivo muito importante ele está também em algumas jogadas de ataque verdadeiramente relevantes quanto à equipa do Royal Antwerpia é difícil encontrar grandes exibições Vermeeren e Eklund Kamp na primeira parte tentaram dar à equipa alguma capacidade de saída a partir do meio campo mas acaba por estar Vermeeren ligado a um lance em que perde uma bola e que dá a golo para o Futebol Clube do Porto no ataque pareceu-me que Mujer o albanês foi ainda assim o jogador mais irrequieto mais mexido e com mais influência no jogo embora muito disso também possa dever-se ao facto de no lado dele estar a jogar um lateral adaptado como era André Frank de qualquer forma herói do jogo sem dúvida nenhuma Eva Nilsson Sobrou-me apenas uma dúvida relativamente à arbitragem do francês Bastien que aconteceu precisamente entre o golo do empate do Flóculo Porto um a um assinado por Eva Nilsson e o golo que virou a partida que foi o 2 a 1 marcado por Eustache o primeiro golo foi aos 46 o segundo aos 54 aos 51 minutos há um remate de Alan Varela que desvia primeiro no guarda-redes de Butes e depois parece tocar na zona do bíceps de Alderweireld indo a bola para canto há distância suficiente parece-me que o braço não está bem encostado ao corpo poderia ter sido grande penalidade a favor do Flóculo Porto o árbitro optou por não marcar e ainda bem que isso acabou por não ter qualquer relevância no resultado final porque a dúvida pelo menos sobrou quanto ao resto bem o árbitro francês em dois lances em que se pediram grandes penalidades o primeiro foi precisamente num remate de Taremi que bate e vê-se depois na repetição na barriga de Alassane Youssouf dentro da área da equipa do Antuérpia portanto sem razão para qualquer falta isto ao minuto 21 e o segundo a 4 minutos do final já com 4 a 1 no marcador quando Taremi vem até à sua própria grande área faz um corte em carrinho e depois na sequência da jogada acaba por derrubar Vermeiren mas foi de facto o prolongamento normal do movimento que levou a fazer o corte e portanto não houve também qualquer razão para que seja marcada a falta de resto Bastião esteve bem também na amostragem dos cartões amarelos dos quais saiu mais beneficiada mais prejudicada a equipa do Flóculo Porto prejudicada no sentido em que viu mais porque todos eles acabaram por ser perfeitamente justificados boa arbitragem portanto a do francês Bastião Futebol de Verdade de segunda à sexta-feira às 12h30 e até a sexta-feira